Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bae e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 detalhes que fazem o FIFA 18 ser incrível, pessoal. Bom, eu tive essa inspiração do canal Marlon X Gamer, que ele fez o mesmo vídeo, só que pro GTA V. Então eu achei que vocês gostariam de saber essas 15 coisas que fazem o FIFA 18 ser diferenciado dos demais jogos. Então vamos lá, só não esqueça de deixar aquele seu gostei, porque esse vídeo deu muito trabalho pra editar. Tô desde ontem produzindo ele sem parar, então não esqueça de deixar aquele seu gostei também, de se inscrever aqui no canal, mano, pra não surpreender os próximos vídeos que eu tenho pra trazer pra vocês. Também não esqueça de ativar o sininho e vamos lá começar. Número 1, avalanche. Sim, quem ainda não percebeu esse detalhe, tem vezes em que você faz o gol e você quando ameaça ir pra cima da torcida, a maioria dos torcedores que estão ali perto do alambrado, eles fazem meio que uma avalanche e desce pra você comemorar junto com eles. Isso é um detalhe realmente muito impressionante, eu sei que a maioria de vocês já podem ter percebido isso, só que é uma coisa que faz o FIFA 18 ser muito, muito incrível. Número 2, sequência no pack opening. Desse ano eu tenho certeza que foi quando a EA acertou mais na questão das animações do pack opening, porque simplesmente é surreal, pessoal. Quando você tira um jogador bossa, que a maioria das vezes em que você abre um pack, simplesmente não aparece nada, simplesmente só faz uma animação e mostra o jogador que você tirou. Mas quando você tira um jogador bom, nem que seja o walkout, simplesmente o pack desce com uma luz do lado e abre os dois telões e aparece a primeira nacionalidade, depois o time que ele joga, depois o over. E se depois aparece a face dele, se ele realmente for um craque, aparece ele vindo correndo, fazendo uma comemoração qualquer, ou então a própria comemoração dele, que é característica dele, pessoal. Isso realmente foi o ano que a EA acertou mais nessa questão de pack opening, porque agora você simplesmente bate mais na ansiedade de qual jogador você tirou. Número 3, desgaste na roupa dos jogadores. Sim, vocês podem perceber por esse lance, tenho certeza que muitos de vocês nem sequer sabiam disso, mas vocês podem ver que nesse lance o Varane tá limpinho, não tá limpinho, mas tá relativamente um pouco sujo, e depois que ele dá um carrinho, vocês percebem que a roupa dele já se degrada bem mais com a situação do gramado. E isso realmente é uma coisa que muitos de vocês não perceberam, mas é uma coisa que faz o FIFA ser muito real. Provavelmente nesse outro lance também do Keylor Navas, em que ele agarra uma bola, e dá pra perceber que o short dele suja bem mais com a lama que está no campo. Isso é um detalhe incrível que a EA incluiu há alguns anos também no jogo, só que esse ano sem dúvida está muito mais detalhado, é uma coisa que faz o jogo ser muito incrível. Número 4, torcida abaixando. Sim, pessoal, um novo detalhe que está presente no FIFA 18, porque vemos que a EA deu muita atenção pra torcida nesse ano, e eles incluem diversas animações diferentemente do ano passado. Além de vocês comemorarem junto com eles, ou eles fazerem avalanche, tem uma animação que é muito interessante deles abaixando pra não tomar uma bolada. Sim, pessoal, vemos isso quando você chuta uma bola, uma bola um pouco forte, em direção à torcida, e simplesmente todos os torcidores que estão naquela região em que a bola vai, eles abaixam pra não tomar a bolada, pessoal. Isso realmente é uma coisa que faz o FIFA 18 ser muito diferenciado dos demais jogos. Número 5, elementos fora do campo. Vemos que alguns estádios do FIFA 18 possuem alguns elementos que ilustram o campo pelo lado de fora, podendo ser se é propagandas ou simplesmente puras ilustrações pra tirar o campo um pouco mais interativo, pessoal. Isso realmente deixa o jogo um pouco mais legal, né, cara? Vemos objetos um pouco quanto curiosos fora do campo, que nem esse que está aparecendo na tela pra vocês, onde vemos uma chuteira, uma bola de futebol e uma garrafa, tudo em tamanho gigante. Então isso realmente é uma coisa que deixa o campo muito mais interativo com todos nós que estamos jogando. Número 6, trave balançando. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não percebeu isso. Se você percebeu, mano, parabéns, você é diferenciado. Porque simplesmente quando você dá um chute, uma finalização, e o chute é um pouco forte, vamos dizer que é uma bomba, e ela pega na trave ou no travessão, se vocês perceberem muito a tensão, mas eu acho que deve ser até possível colocar em câmera lenta pra vocês conseguirem perceber que a trave dá uma leve balançadinha. É claro que depende da força que foi incluída no chute, mas se você realmente der um chute muito forte, vocês podem perceber que a trave dá uma leve balançada. E isso é um detalhe realmente que eu tenho certeza que não pra nós percebermos e falar Cara, esse jogo é incrível. Mas sim pra deixar o jogo um pouco mais realista, só que pra fazer quem perceber falar isso, pessoal. Então isso é um detalhe que realmente é muito show de bola. Número 7, tempo da partida. Não é o tempo em si da partida, vamos dizer aqueles 90 minutos, mas sim o quando ela ocorrerá, a hora que ocorrerá a partida. Porque sim, nas opções antes de entrar na partida, você tem como selecionar a hora exata. Isso realmente é uma coisa muito diferenciada, que não tem presente no PES, por exemplo. No PES você só tem presente, sei lá, dia ou noite, só isso, as únicas opções. Mas já no PES você pode escolher a hora exata em que ela ocorrerá, podendo ser no sol da manhã, quando o sol está surgindo, ou então podendo ser até no sol rachando de uma hora da tarde, então no sol se pondo das seis horas da noite, ou então à noite, nove horas da noite, você tem a opção de selecionar a hora exata em que a partida começará. Só que, infelizmente, por enquanto, mesmo se você colocar no pôr do sol, o sol não se impõe em ficar à noite, por exemplo, às seis horas da noite. Mas isso é uma coisa que eu tenho certeza que a EA vai dar atenção para os próximos anos. Mas só de selecionar a hora da partida é uma coisa que realmente é muito bacana. Número 8, placares oficiais. Eu sei que isso é uma coisa que tem que ter, pessoal, para dar aquele realismo. Já que a EA tem um campeonato licenciado, eles têm que incluir em um placar oficial do jogo. Mas realmente, mano, eles foram fora do normal, porque tem até menu animado mostrando os jogadores que entrarão em campo. Dá aquele placar incrível que fica lá ilustrando a partida do jogo todo. E isso realmente dá um realismo e dá outra atmosfera para o jogo, pessoal. Vemos que o PES, por exemplo, que é o grande concorrente da EA, não tem esses detalhes. Aliás, só da Champions League, porque o PES tem muito pouco campeonato licenciado. Mas, por exemplo, o PES tem sim campeonatos licenciados, como o Brasileirão. E não inclui placares diferenciados para essas ligas. Então, vemos que o FIFA realmente vem se destacando nesse quesito. Número 9. Animações ao levar bolada. Sim, vocês estão vendo aí na tela que é uma coisa realmente muito impressionante. Os jogadores levarem bolada naquela região perniana, né, pessoal, que todos nós já sabemos qual é. Eles simplesmente bossam reações, meio que protegendo ela, sentindo dor. Então, às vezes que eles levam bolada na face, eles também caem, sentem uma dor no rosto. Isso é uma coisa muito, muito bacana, que não tem muitos outros jogos. E as animações que aí incluiu, que dá uma realidade ao jogo, pessoal. E dá aquela graça também. Dá aquele humor. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, se acontecesse esse lance, você jogando com seu amigo, eu tenho certeza que vocês dariam boas risadas. E sem falar que dá um realismo imenso para a partida. Isso realmente é um detalhe que é muito incrível. E número 10, o cansaço dos jogadores. Sim, mesmo se vocês perceberem bem, atenção, nessas imagens que eu separei para vocês, mostram uma imagem do... Antes da partida rolar, antes da bola rolar, antes de começar a partida. E outra imagem é quando já foram corridos, sei lá, 60, 70 minutos de partidas. Vocês percebem que ocorrem alterações na aparência do jogador. Vocês vejam que eles... Vocês conseguem ver que eles ficam um pouco mais desgastados. Em umas imagens, vocês percebem que eles estão sequinhos, como realmente se entraram em campo. E depois vocês percebem que eles já estão um pouco mais cansados, brilhando de suor. E isso realmente é um detalhe que vocês não percebem jogando. Vocês percebem só quando vocês vão no replay. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão ver que ocorrem alterações na imagem do jogador mesmo. Mostra os desgastes dele na própria aparência dele. Isso é realmente uma coisa muito incrível. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Só foram 10 detalhes que fazem fazer isso ser muito bacana. Se vocês atingirem 700 ou 1000 likes por aí, eu posso trazer o mesmo vídeo. 15 coisas que fazem o PES 2018 ser incrível, pessoal. Então, 15 coisas que tem no PES que não tem no FIFA. Então, espero que vocês batam essa meta. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Foi uma ideia um pouco diferente. Quero saber se vocês curtiram para trazer mais vídeos desse estilo. Se vocês deixaram aquele seu gostei, se você não deixou até agora. Vocês viram que o vídeo deu trabalho para editar. Também não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri